Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo informações para vocês aqui referente ao ENEM 2024, tá? Muitos já estão querendo saber informações sobre o ENEM, vou estar mostrando para vocês aqui a data da inscrição, certo? E onde fazer a inscrição para o ENEM 2024, tá bom? Então vamos lá. Aqui ó, a data da inscrição para o ENEM será agora em maio, será no próximo mês, geralmente é no começo do mês de maio, mas é no mês de maio, tá? Não passa desse mês de maio. E aonde fazer a inscrição está aqui embaixo, www.enem.inep.gov.br barra participante. Então, nesse site aqui é onde você vai fazer toda a sua inscrição. Antes disso também você pode fazer uma isenção, caso você não tenha condições de pagar, você também pode tentar fazer a isenção, certo? Caso você tenha renda baixa, tenha N outros fatores, para você conseguir não pagar a sua inscrição, tá bom? Mais informações referente ao ENEM, assim que sair, agora no mês de maio, eu vou estar colocando aqui no canal para vocês também, para vocês estarem cientes de tudo o que pode acontecer, tá? Então, de antemão, primeira semana de março, de maio, começam as inscrições, isenção também, certo? E o site de fazer é esse aqui embaixo, que vocês derão o acesso, né, para conseguir a sua inscrição, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha, com outras pessoas que precisam também dessa informação, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. 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 Fui.